Olá! Hoje eu vou explicar pra você como é que o inferno ganha dinheiro com a sua alma. Sabem esses programas de nerds e negócios e tal? Aqui vai ser diabos e negócios. Porque você pode não saber, mas nesse momento alguém está especulando quanto que a sua alma vale. E pra eu poder explicar isso pra vocês, queridos irmãos e irmãs, eu vou precisar falar de um gibizinho. Mais especificamente eu vou falar de Hellblazer 3, uma história de John Constantine publicada em 1988 com roteiro de Jaime Delano e arte de John Hedwig. O título dessa história é ser no Brasil com o nome de Correndo Atrás e é um bom título pra gente entender o que está acontecendo aqui. E obviamente é muito bom pra eu poder dizer pra vocês como é que vocês agora estão fodidos na mão do capeta. Mas antes de eu falar aqui de Constantine, bruxaria e capitalismo, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo. Se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe esse vídeo aí, pô. Tem aqui embaixo o sininho pra você receber alerta, tem coraçãozinho pra fazer uma doação. Seda essa tentação! E também seja um apoiador, assim você pode participar da seita que mantém o quadrinho na sarjeta. Eu vou deixar o link fedido a enxofre na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bem, pra eu explicar aqui pra vocês uma série de coisas, vamos passar pela história, tá? E antes que alguém se diga assim, ai o spoiler, o spoiler, foda-se o spoiler. Correndo Atrás é uma história que se passa durante as eleições no Reino Unido em 1987. E ela só foi em 1988 porque você sabe, né? A história é feita, mas até chegar nas bancas leva um tempinho. Ainda na aulinha de história, em 1987, os conservadores ganharam as eleições. E Margaret Thatcher foi reconduzida. Daí, portanto, que essa história começa olhando um pouco pra como é que tava a Inglaterra daquela época. Mais especificamente, o quanto que havia uma forte transição nos anos 80 entre o mercado produtivo para o mercado especulativo. Eu vou explicar melhor isso ao longo do vídeo, tá? Vamos lá. Mas vamos lá pra história. Tudo começa quando a gente vê um gordinho fazendo exercícios físicos, muito suado. E é um cara que fez toda uma série de negócios na Bolsa de Valores. Tem um monte de coisa aí que ele tá envolvido. Nisso aparece pra correr junto dele um casal sarado, com cara de rico. E eles falam pra ele, olha, você pode estar correndo, mas você não tem como correr do que você nos deve. Daí, esse casal sarado vai arrastando o gordinho, fazendo ele correr cada vez mais. E acaba com que esse cara tem uma parada cardíaca e morre. A página onde a história estabelece o mistério já é bastante emblemática. Porque no chão, enquanto há o gordinho morto com a sola do sapato pegando fogo, na parede está, vote conservadores. Em 11 de junho, devolveremos o dinheiro ao seu bolso. E embaixo, uma pichaçãozinha, tirando do meu cu. Logo na virada da página, vemos o nosso querido mago do universo DC, John Constantine. E ele está bastante incomodado com o fato de quanto que há miséria nas ruas. Do lado dele tem uma mulher com um bebê implorando por algum trocado. O texto aqui é muito bom. Conforme a história anda, o John Constantine vai visitar um mago, amigo dele, que é um burguês, um tanto afetado. E lá ele descobre que no bairro pobre tem ricos se mudando e muita coisa estranha está acontecendo, como foi o caso do gordinho. Para quem já acompanha as histórias do Constantine, tu já sacou quase tudo. Porque os caras que mataram o gordinho ali na história dizem trabalhar na Mamon Investimentos. E Mamon aparece na Bíblia utilizado para falar de dinheiro, riqueza material. Mamon significa literalmente dinheiro. E ao longo do tempo, Mamon passou a ser entificado. Ou seja, passou a ser uma espécie de Deus. Ou melhor dizendo, passou a ser um diabo. Mamon passou a ser o demônio do lucro. E como vocês bem sabem, por muito tempo o cristianismo condenava o lucro. Contudo, não é Mamon que a gente vê aqui, a gente vê um outro demônio. É Blatoxi, o senhor da flatulência. Sim, o vilão da história é um ricaço peidão. Para encurtar aqui um pouco o papo, a gente descobre que existem uma série de demônios que resolveram entrar no mercado de ações. Eles estão aqui na Terra e eles estão ganhando muito dinheiro especulando a alma das pessoas. Inclusive a maneira como eles conseguem fazer com que as pessoas se entreguem para o inferno é basicamente dando para elas uma série de ações, fazendo elas entrar no mercado especulativo. E quando elas perdem tudo, pois bem, elas perdem a alma também. Mas já o demônio Blatoxi está mais para um velho burguês, da moda antiga. Ele tem um certo receio dessas especulações e, portanto, ele faz investimentos um pouco mais conservadores. Daí que esses jovens demônios iupes o convencem a também comprar ações. E isso é uma informação fundamental para o Constantino poder arquitetar o seu plano. Inclusive, o momento em que o Constantino faz um ritual demoníaco para conseguir invocar o demônio e pedir passagem para o inferno é um dos momentos mais Constantino que você pode ver. Porque quem está acostumado com a história desse mago sabe que ele é um tanto meio do tipo Ah, foda-se. Porque ele mesmo fala aqui Ah, eu não vou empalar um gato para invocar um diabo. Eu consigo invocar só provocando mesmo. E dá mais ou menos certo porque quem aparece é o servo de Blatoxi dizendo para ele Faltou o gato empalado. Apesar dessa deselegância por parte do Constantino, ele consegue adentrar o inferno. Como de costume nos quadrinhos de Hellblazer, a gente tem essas imagens dantescas do inferno. Constantino desce uma escadaria que é feita de pessoas agonizando. Aliás, esse quadrinho como um todo tem alegorias muito boas. No começo, quando o gordinho ali é morto, a gente tem a imagem da competição. Já agora, quando o Constantino desce essa escadaria de pessoas agonizando, você tem a ideia da humilhação. Mas e aí, afinal, qual é o plano do Constantino nessa história? Pois bem, ele vai até o Blatoxi, o senhor da flatulência, que está numa sauna, uma sauna no inferno. Então, se o inferno já é quente, na sauna é mais quente ainda. E lá, Constantino diz para Blatoxi que está vendendo a sua alma. Blatoxi, que já conhece Constantino, fala Ok, eu quero, mas por que está vindo oferecer para mim? Blatoxi fica desconfiado porque Constantino está querendo riqueza e ele nunca foi desse tipo. Mas ok, a negociação segue, Blatoxi diz que vai pagar só o preço de mercado, porque no Reino Unido o mercado das almas está muito aquecido e tal. E o Constantino devolve, é, é um bom negócio, até porque você deve estar acompanhando as eleições. Daí Blatoxi para e diz assim, pera lá, está me dizendo que a esquerda vai ganhar? Você está me entregando a sua alma porque você acha que o mercado de almas vai quebrar? O demônio peidão, então, fica mega indignado, diz que não vai mais pegar a alma do Constantino, o expulsa do inferno e espalha a notícia, entre outros especuladores, de que tem alguma coisa aí. De que talvez esse mercado especulativo de almas esteja podre. A finaleira da história se dá com o Constantino levando uma camassada de pau dos demônios iupes que estão aqui na Terra. Ele termina pendurado de cabeça para baixo, enquanto precisa assistir na TV que a Margaret Thatcher foi reconduzida ao cargo de primeira-ministra. Só que aí, já era tarde demais. A botaria que o Constantino plantou produziu uma série de ações podres. Os demônios começaram a perder dinheiro, no caso, almas. E daí, por causa desse rebuliço que acaba acontecendo no inferno, Blatoxi aparece para esses iupes e os mata. Não porque ele ficou amigo do Constantino, mas porque esses iupes fizeram ele perder dinheiro. No final das contas, o Constantino conseguiu vencer. Ou melhor, mais ou menos, porque os conservadores ainda assim ganharam as eleições. E como ele diz no final, as estradas para o inferno são muitas. Esse quadrinho aqui é bastante emblemático, porque é nesse que o Constantino fala da sua origem proletária. Inclusive, uma imagem bastante emblemática aqui é quando o Constantino pega uma espada para enfrentar esses demônios iupes. E os demônios a transformam em um cifrão. Esse quadrinho aqui é bastante politizado. Para quem diz que não tem quadrinhos de política, se ferrou. Inclusive, eu vou ler aqui uma outra passagem do Constantino, quando ele está diante da imagem da Margaret Thatcher. Meu Deus, condenado a viver numa sociedade individualista, em que os fortes ficam à vontade para pegar o que bem entendem e os fracos se veem entregues à própria sorte. Venho azucrinando a vida de cretinos iguais a você desde a minha infância. Sempre fui um proletário, um proletário esperto. Às vezes esperto demais até para o meu próprio bem. Como vocês podem ver, aqui a questão não é simplesmente uma disputa de direita ou esquerda, conservadores ou trabalhistas. Inclusive, essa disputa política aparece até mesmo na capa feita por Dave McCain. Como vocês podem ver aqui, tem uma imagem satanizada da Margaret Thatcher, a primeira ministra. E atrás, um cartaz desgastado com a imagem de Marx escrito Marxismo. É óbvio que a direita conservadora aqui está levando um coice, né? Mas a principal crítica aqui que aparece em Constantino nem é tanto um pensamento de direita, mas sim um pensamento neoliberal. E aí vão ter os negacionistas que vão dizer, não, neoliberalismo não existe e tal, tal, tal. Negacionismo esta porra, tá bom? Porque neoliberalismo basicamente é esse movimento que começa ali nos anos 70, a ascensão da Thatcher é considerada o ponto de virada para isso. E o neoliberalismo é uma ideologia que a gente vê crescendo lá do finalzinho dos anos 70 até os dias de hoje. Entre suas tantas características está em ganhar dinheiro das pessoas a partir do seu sofrimento. Não se trata mais de você produzir estabilidade e boas condições de trabalho para aquele que está trabalhando, mas de colocar pessoas em condições cada vez mais insuportáveis para que elas produzam até o limite e, óbvio, produzir muita pobreza, muita desigualdade social, para que você possa dizer para aquele pobre diabo que está ali trabalhando o seguinte Fique esperto, porque se você não quer trabalhar aqui, tem muitos outros precisando. Além dessa pobreza ou mesmo esse inferno das condições de trabalho, uma das grandes características do neoliberalismo é fazer com que a especulação se sobreponha à produção. Daí que o esforço dessa história do Gêmeo Delano de associar especulação com satanismo produz uma ideia que é a do capitalismo. Hoje eu estou nos trocadilhos que estou. Eu sei, eu sei, vai ter gente aí que vai ficar brava com o que eu estou falando, mas a imagem vocês têm que concordar que é muito boa. O que seria um demônio se não pessoas que não produzem nada de bom vivem apenas sugando os outros, especulando em cima da vida dos outros? Mais do que isso, demônios são aqueles que ganham a partir da ruína dos outros. Existem muitas faces desse mercado especulativo. A gente não está falando só de ações na bolsa de valores. Se vocês forem ver, uma das formas mais especulativas hoje em dia e que faz com que o capital gire em torno disso, são as redes sociais. Por que a gente tem uma batalha eterna nas redes sociais em cima de reputações? Porque, afinal de contas, o que está em jogo ali não é exatamente o que essas pessoas estão produzindo, mas o nome que elas têm para atrair investimentos. Daí que você vê essa guerra eterna nas redes sociais, mesmo entre figurões ou figurinhas, querendo de alguma maneira se afirmar em cima do outro. Muitas vezes as campanhas de cancelamento, por exemplo, operam assim. E isso é tão emblemático porque quando você é ligado à produção, como, por exemplo, um pesquisador que produz um saber, isso imediatamente é realocado dentro de um mercado de especulação. Ah, será que isso vai atrapalhar? Será que isso vai ajudar? Quem é que ganha com isso? Quem é que perde com isso? E daí todo mundo passa a agir que nem acionista. O ódio, por exemplo, que há hoje contra jornalistas, em muitos se dá por isso, porque, basicamente, uma informação X ou Y pode afetar totalmente essa especulação que rola nas redes sociais. Daí que a gente criou termos que, para um capitalista do século XIX, ia ser até mesmo um horror. Hoje, nós falamos abertamente de capital humano. De humanos que são definidos, mensurados apenas pela sua capacidade de produzir ou não riqueza. Isso, em outras épocas, ganhava outro nome. Não ganhava? Não era... Acho que escravidão. Não sei, não lembro bem. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês estão vivendo o inferno. Porém, há uma forma de redenção, que é curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo, sendo amigo do Coderno Sargento... Não, brincadeira. O Coderno Sargento, inclusive, é uma das esferas do inferno. Mas vamos lá. Já que você está aqui convivendo com um diabo como eu, eu pergunto para você se você quer que eu fale mais de Constantini aqui no canal, mais da série Hellblazer. Também posso falar mais de imagens dantescas, porque tem um trabalho bastante famoso, antigo, associando o capitalismo com o inferno de Dante. E, obviamente, vocês também podem ficar muito à vontade de brigar, porque sempre quando eu falo disso, todo mundo começa a brigar. No mais, como sempre, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.